O que significa o juízo particular? Nós, então, sofreremos a destinação da nossa alma, que irá para o céu, ou para o purgatório, ou para o inferno. Falávamos, então, e falávamos de fato do céu, o céu é o lugar destinado a todos aqueles que morrem na graça de Deus e estavam profundamente em comunhão com Ele, de uma forma perfeita já aqui nesta terra. Isso é possível ser vivido graças à nossa própria fé e ao recebimento de sacramentos e da própria palavra de Deus em nossa própria vida. A nossa vida moldada de acordo com a graça, com os ensinamentos de Deus, pode nos dar esse estado de perfeição que nos possibilite depois, no momento de nossa morte, ir para o céu. Mas também pode acontecer que, no determinado momento de nossa vida, nós até acreditamos em Deus, nós podemos entender a sua graça e o seu amor na vida de cada um de nós, porém, não estaremos de tudo purificados, não estaremos perfeitamente preparados. E o purgatório, portanto, é o lugar destinado a todos aqueles que, no último momento de sua vida, portanto, como nós falávamos, é a purificação final dos eleitos, que é completamente distinta do castigo dos condenados. Significando que coisa? Se, por exemplo, eu vivi na graça de Deus, mas passei um tempo em que esta graça de Deus, por meio do pecado que eu pratiquei, dependendo da gravidade do pecado, então, ela aconteceu na minha vida e não tive tempo de me preparar, não tive tempo de receber o sacramento da unção dos enfermos, que me prepara e me perdoa também dos meus pecados. Então, o que acontece? Eu vou, lá, justamente no purgatório, viver esse processo de purificação, porque eu sou um eleito de Deus e daí eu vou para o céu. Isso pode nos ser dado pelas orações que aqui nesta terra nós fazemos pelos nossos fiéis defuntos, ou seja, quando nós rezamos uma santa missa na intenção daquele irmão e irmã nosso, quando nós oferecemos indulgências, quando nós oferecemos sacrifícios também, nós podemos oferecer pelos nossos caros defuntos. E, portanto, isso pode apressar ainda mais o processo de purificação, a tal ponto de podermos chegar, então, àquilo que é o céu para os nossos irmãos. Mas hoje nós falaremos, talvez, de algo que para nós seja difícil de compreender pelo próprio fato de que é algo também triste de se entender que exista, de que exista, que é justamente o inferno. O inferno, como diz o Catecismo da Igreja Católica, é o lugar destinado a todos aqueles que, tanto na vida como no momento de seu juízo particular, renegaram completamente a graça de Deus. E diz o Catecismo, Aquele que não ama permanece na morte, diz a primeira carta de João. Todo aquele que odeia o seu irmão é homicida, e sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Primeira carta de João, capítulo 3, versículos 14 e 15. Nosso Senhor adverte-nos de que seremos separados dele se deixarmos de ir ao encontro das necessidades graves dos pobres e dos pequenos, que são os seus irmãos. Conferir o Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos 31 a 46. Morrer em pecado mortal, sem ter se arrependido dele, e sem acolher o amor misericordioso de Deus, significa ficar separado do Todo-Poderoso para sempre, por nossa própria opção livre. E este estado de auto-exclusão definitiva da comunhão com Deus e com os bem-aventurados, que se designa com a palavra inferno. Então, meus irmãos e irmãs, nós estamos aqui entendendo justamente aquilo que nós entendemos sobre inferno. Há uma possibilidade, não da parte de Deus, mas da nossa própria vontade, que parte, portanto, de nós, de nos auto-excluirmos do amor de Deus. Ou seja, de renegarmos por opção livre o amor de Deus. E isso nós podemos fazer por meio dos nossos pecados, sobretudo, os pecados graves, aqueles que realmente atentam contra a nossa essência, a tal ponto de nós tirarmos completamente a Deus na nossa vida e do fundamento da nossa fé. Então, meus irmãos e irmãs, nós estamos vendo que morrer em pecado mortal, sem ter se arrependido dele e sem acolher o amor misericordioso de Deus, nos faz, portanto, por nossa própria opção livre, separar-se do Todo-Poderoso para sempre. E é este estado de auto-exclusão definitiva da comunhão com Deus, com os bem-aventurados, que se designa a palavra inferno. Continua o Catecismo dizendo Jesus fala muitas vezes da guena, do fogo que não se apague. Nós encontramos isso no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 22 e 29. Mateus, capítulo 5, versículos 22 e 29. Jesus fala de um lugar, fala de um fogo que não se apaga, reservado aos que recusam até o fim de sua vida crer e converter-se, e no qual se pode perder ao mesmo tempo a alma e o corpo. Conferir, então, o Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 28. Significa, portanto, meus irmãos e irmãs, que o próprio Jesus nos fala da existência de um fogo que não se apaga. Este fogo onde haverá choro e ranger de dentes. Desta forma, nós concluímos, então, a terceira destinação que a nossa alma pode sofrer no momento do juízo particular. Jesus anuncia, diz o Catecismo da Igreja Católica, em termos graves, que enviará seus anjos e eles erradicarão de seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade e os lançarão na fornalha ardente. Mateus, capítulo 13, versículos 41 a 42. E que pronunciará a condenação afastáveis de mim, malditos, para o fogo eterno. Nós estamos falando, meus irmãos e irmãs, então, que existe a possibilidade do inferno. É uma coisa que hoje, até mesmo pela nossa fé e pelo entendimento e pela crise que muitas vezes podemos passar pela nossa fé, é algo que está cada vez mais perdendo o sentido da força conscientizadora daquilo que pode ser essa destinação. Ou seja, hoje, nós vivemos de uma tal forma que é difícil nós assimilarmos o que seja a nossa vida no Espírito Santo, a nossa vida na fé e achamos que todo e qualquer comportamento que nós façamos, bom ou mal, não tem influência nenhuma na nossa espiritualidade ou, quem sabe, numa vida após a morte. Mas nós sabemos muito bem, meus irmãos e irmãs, que todo aquele que acredita, todo aquele que tem fé, sabe que há essa possibilidade. estamos dizendo fundamentados nas próprias palavras de Jesus que há um fogo eterno reservado para todos aqueles que não vivem na graça e no amor de Deus. O ensinamento da igreja, diz o Catecismo, afirma a existência e a eternidade do inferno. As almas dos que morrem em estado de pecado sofrem as penas do inferno o fogo eterno. A pena principal do inferno consiste na separação eterna de Deus, o único em quem o homem pode ter a vida e a felicidade para as quais foi criado e as quais aspira. Imaginemos, meus irmãos e irmãs, a possibilidade de alguém que tanto nessa vida como também na vida eterna pode renegar a Deus. O que significa o inferno? O lugar daqueles que realmente se separaram eternamente de Deus. E dessa forma podemos pensar, mas será que isso é possível? E a resposta sim, é possível, mas por que parte de Deus que criou o inferno ou por nós? É claro que é por causa de nós. Por que por causa de nós? Deus nos criou de uma forma livre. Deus nos criou livremente e nos criou livres. Nos criou livres para que nós pudéssemos ter consciência daquilo que eram os nossos limites e sobretudo as consequências de ultrapassarmos os nossos limites. mas é claro essa limitação que Deus nos deu a conhecer sobretudo tendo como fundamento o livro do Gênesis nos fez então ou nos poderia fazer entender que não seríamos como Deus. Nós não somos Deus mas somos seus filhos e por isso era necessário entendermos um limite. Qual foi a consequência de ultrapassar este limite? Foi justamente a morte. A morte, a ausência como fala São Paulo a morte da alma o pecado porque o pecado é a desobediência do amor de Deus. Por isso nós iremos dar continuidade justamente a esse tema que infelizmente nós devemos afrontá-lo com uma possibilidade de renegarmos a Deus aqui nesta vida e na vida eterna e assim então nós continuaremos explicando sobre o inferno no próximo bloco do programa Conversa com o Meio Povo. Voltamos com o programa Conversa com o Meio Povo pela nossa TV Nazaré falando sobre um tema que é muito difícil até mesmo de podermos falar que é justamente sobre o inferno. O inferno que é a destinação daquelas almas que tanto aqui nessa vida como na própria vida eterna renegaram por vontade própria e se separaram da comunhão e do amor de Deus. E ao falarmos do inferno nós falamos então que existe na vida do ser humano aquilo que se chama liberdade. O próprio Deus nos criou livres e nos criou livres para podermos entender aquilo que eram os nossos limites e ultrapassando esses nossos limites quais seriam as consequências dele para a nossa vida. Uma das consequências de ultrapassarmos estes limites que nós chamamos portanto de pecado é justamente a consequência desse pecado que é a morte e não só a morte mas também justamente a separação do convívio e do amor de Deus e entendam bem essa palavra para sempre. Aqui nesta vida nós ainda temos a possibilidade de nos reconciliar com Deus. Você pode me perguntar mas padre e se alguém que eu conheço e que não acredita em Deus sempre renegou a Deus na sua vida e como se dará isso? Ele irá para o inferno se por exemplo isso aqui é apenas a aplicação de um caso mas é claro não é ainda o julgamento porque o julgamento cabe somente a Deus apenas a interpretação do que pode acontecer. se essa pessoa por exemplo ela passou a sua vida sem acreditar em Deus tanto a partir do seu nascimento viver numa família quem sabe sem acreditar em Deus uma família não religiosa não fez não participou de nenhuma religião ou qualquer coisa na sua vida é claro que em um determinado momento da sua vida ela ouviu falar de Deus ela teve um momento provavelmente para poder entender quem era esse Deus e por opção livre dizer eu não acredito que ele possa existir se essa pessoa permaneceu toda a sua vida dessa forma mesmo consciente de que de uma forma direta ou indireta ela ouviu falar de Deus então pode de fato essa pessoa ir para o inferno por quê? porque ela teve oportunidade de conhecer a Deus ela teve oportunidade aqui nesta vida de entender a Deus e de poder aceitá-lo como a senhora da sua vida mas mesmo assim ela por opção livre concluiu dizendo mesmo assim eu não acredito é claro que aqui nós estamos falando de um juízo particular que cabe somente a Deus e a sua igreja profundamente consciente a tal ponto de que nós somos ensinados realmente a entender que ninguém ninguém pode julgar ninguém do que diz respeito a fé do que diz respeito a ter ou não fé menos ainda se aquela pessoa irá para o céu para o purgatório ou para o inferno porque nós não temos esta autoridade a única coisa que nós podemos fazer é interpretar uma possibilidade que esta pessoa possa ou não quem sabe ter uma destinação uma destinação para o céu para o purgatório para o inferno porque eu falo isso às vezes pode acontecer que a gente entenda e escute por aí por exemplo mas olha se tu fizer isso tu vai para o inferno então uma expressão que nós vai para o inferno ou seja é uma expressão que de qualquer forma devemos estar muito atentos porque é algo que pode ser a expressão de uma coisa que entendemos de verdade e entenderemos mais ainda portanto uma certa autoridade que poderíamos e que não temos de influenciar a destinação já de uma pessoa aqui nesta terra para o céu para o purgatório ou para o inferno dessa forma então meus irmãos e irmãs nós devemos apenas entender o que pode ser a destinação de uma pessoa mas nunca e é claro destinarmos uma pessoa para o céu para o purgatório ou para o inferno então meus irmãos e irmãs nós estamos dizendo por meio do próprio catecismo da igreja católica que nos ajuda a entender aquilo que é essa doutrina sobre a vida eterna e hoje falando sobre o inferno que as afirmações da Sagrada Escritura e os ensinamentos da igreja acerca do inferno são um chamado a responsabilidade com a qual o homem deve usar de sua liberdade em vista de seu destino eterno constituem também um apelo insistente à conversão entrai pela porta estreita porque largo e espaçoso é o caminho que conduz a perdição e muitos são os que entram por ele estreita porém a porta e apertado o caminho que conduz a vida e poucos são os que o encontram Mateus capítulo 7 versículos 13 e 14 de 13 a 14 então aqui vocês estão vendo meus irmãos e irmãs qual é a mensagem da existência do inferno para nós vamos até pensar mas como é que o inferno nos dá mensagem o inferno pode nos ensinar alguma coisa e aqui no catecismo nós concluímos que sim ou seja ao acreditarmos na existência do inferno de que este lugar destinado a todos aqueles que tanto nesta vida terrena como na vida eterna por opção livre se afastaram do amor de Deus então significa que primeiramente um chamado a responsabilidade com a qual o homem deve estar de sua liberdade em vista de seu destino eterno é um discurso meus irmãos e irmãs puramente espiritual em que sentido é fácil nós por exemplo sabermos que ao chegarmos atrasados em nosso trabalho no nosso emprego repetidas vezes pode comprometer a nossa eficiência pode comprometer a nossa imagem e até mesmo quem sabe em determinados dependendo de determinados empregos chegarmos atrasados repetidas vezes pode nos acarretar o que? de sermos demitidos isso é fácil de nós entendermos porque é uma coisa que está no nosso dia a dia nós vivemos tudo isso mas imaginem que essa mesma imagem pode também acontecer no que diz respeito a nossa vida espiritual que é justamente aquilo que nós estamos falando sobre a existência do inferno ou seja quando nós aqui nesta terra conscientemente fazemos tudo aquilo que seja contrário sabendo que é contrário ao amor de Deus então podemos sofrer e que sofrimento é esse? justamente o fato de nós estarmos em um lugar que significa para sempre para sempre a nossa separação de Deus ao refletir sobre isso meus irmãos e irmãs sobretudo de modo particular eu fico pensando realmente que tristeza sejam pessoas que com certeza constantemente ao longo da vida renegam a Deus não acreditam que Ele exista e ainda mais escutaram ouviram falar dEle e mesmo assim não entenderam que Ele existe e que Ele é Senhor das nossas vidas por isso então ao falarmos da existência do inferno significa chamarmos a atenção a nossa responsabilidade no que diz respeito a nossa liberdade e as consequências da escolha que nós fazemos de uma forma eterna de uma forma eterna depois constituem também um apelo insistente à conversão sabermos que existe um lugar desse onde para sempre poderemos estar separados de Deus sem volta então nós somos convidados o que? aqui nesta terra a constantemente repensarmos a nossa vida constantemente repensarmos o modo pelo qual então nós devemos viver de uma forma tal que ao estarmos em comunhão com Deus garante para nós sobretudo o céu quando estamos em comunhão com Deus significa vivermos a alegria eterna a felicidade que não tem fim por isso então dessa forma nós iremos sempre mais acreditar naquilo que para nós seja o inferno portanto meus irmãos e irmãs nós falamos ao longo desses programas sobre aquilo que nós chamamos de novíssimas ou seja o artigo da nossa profissão de fé creio na vida eterna onde a motivação desses temas refletidos com vocês era justamente pelo fato de darmos continuidade ao discurso da nossa fé sobretudo na pergunta que nós fazemos para nossa própria existência para onde vamos e portanto ao longo desses programas dizemos que existe uma vida eterna que nos é dada a partir da destinação de nossa alma imortal em base a um juízo particular que nós sofreremos após a nossa morte e que será em base a vida que aqui nesta terra nós vivemos podemos ir para o céu podemos ir para o purgatório podemos ir para o inferno e assim eu espero que esses encontros que nós tivemos aqui neste programa possam ter ajudado vocês também a poder refletir sobre a nossa vida de fé quero agradecer a todos aqueles que assistem o programa Dom Alberto no próximo programa então retomará o seu lugar e dessa forma então iremos sempre acolher as palavras do nosso pastor desde já quero agradecer sempre a Dom Alberto pela possibilidade a grande responsabilidade de estar aqui nesta cadeira explicando para todo o seu povo e para toda a igreja por onde os sinais da nossa rede nas áreas de comunicação chegam e assim que nós de fato possamos sempre mais ser conscientes da missão e da responsabilidade de poder estar ensinando e conduzindo vocês todos nós a nossa vida de fé o Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém Amém